E o Edson Funk, o brabo Presta atenção no que agora eu vou falar Meu Deus, essa novinha ficou louca Na melodia que ela fica solta Eu estranhei ela, não quis beijo na boca Ajoelhou no chão e fez várias coisas loucas A novinha experiente já nasceu com esse dom A novinha experiente já nasceu com esse dom Ela me olhou, eu sei que ela quer beijar Vem pra cá, vem cá Chamei ela no canto e botei ela pra me amar Dá um beijo do bom 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 Presta atenção no que agora eu vou falar Meu Deus, essa novinha ficou louca Na melodia que ela fica solta Eu estranhei ela, não quis beijo na boca Ajoelhou no chão e fez várias coisas loucas A novinha experiente já nasceu com esse dom A novinha experiente já nasceu com esse dom Ela me olhou, eu sei que ela quer beijar Vem pra cá, vem cá Ela me olhou, eu sei que ela quer beijar Chamei ela no canto e botei ela pra me amar Dá um beijo do bom Dá um beijo do bom Dá um beijo do bom Dá um beijo do bom